Canal Brega Bactéria, a mídia do Recife Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido Eu não sigo a tendência, eu sou a tendência E tudo que eu mando elas fazem com competência É disso que elas gostam, hoje o bonde tá no traje Cara de bandido, cavanha que tatuagem Avisa pras patricinhas da alta sociedade Que hoje tá suave, pra elas senta com vontade Avisa pras patricinhas da alta sociedade Que hoje tá suave, pra elas senta com vontade Bota dois reais de música aí pra mim Nessa máquina caça-lique É de meio biche Tu é o canal Brega Bactéria A mídia do Recife Operação da RP A favela já tá minada Dei fuga em 2VT Com a tese tá roubada Se vir na captura sem pano nós troca-pã Dois ratos posturados Pronto pra qualquer parada Dois ratos posturados Pronto pra qualquer batalha Eu gosto de moreno tatuado Cara de bandido Eu não sigo a tendência Eu sou a tendência E tudo que eu mando elas fazem com competência É disso que elas gostam Hoje o bonde tá no traje Cara de bandido Cavanhaca e tatuagem Avisa pras patrinhas da alta sociedade Que hoje tá suave Pra ela sentar com vontade Que hoje tá suave Pra ela sentar com vontade Que hoje tá suave Pra ela sentar com vontade Avisa pras patricinhas da alta sociedade Que hoje tá suave Pra ela sentar com vontade Bota dois reais de música aí pra mim Nessa máquina caça É de lei do bicho Tu é o brau Caralho Caralho O canal Brega Bactéria A mídia do Recife Bota dois reais de música